Se pelos vales eu, peregrino, vou andar Ou na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com o meu Senhor pra onde Ele for Confiando na graça de meu Salvador Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas De salvação sem par Eu lhe darei então Com paz no coração A Cristo seguindo Sem mais dilação Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Será a cruz Será a minha sorte A dura cruz Levar Sua graça E seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo de Cristo Que é minha luz Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Com gozo irei Comigo vai É grato É grato servir a Jesus É grato servir a Jesus Eu irei Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Contente com Jesus Não temerei Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus E não temerei Carro irá Jesus Ou cera E não temerei Com gozo irem Eu irei Se Cristo comigo vai Eu irei No hotel irei Não temerei Amém.